Alô, 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 salve, 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 torcedor, torcedora do São Paulo Futebol Clube, São Paulinos espalhados por todo o país, sejam todos muito bem-vindos, espero que todos estejam muito bem de saúde, hoje, terça-feira, 31 de maio, último dia do mês das mães, mês de Nossa Senhora, mês de maio, espero que todos tenham tido um ótimo maio, amanhã vamos iniciar um grande mês, um mês de junho, você sabe, eu sou Luiz Antônio, você está no canal Silvio Tricolor, hoje para a vídeo, gente, passando agora inicialmente as últimas informações, notícias, como é que está a questão de São Paulo Futebol Clube, mas principalmente para a gente discutir o resultado da rodada e a classificação do Brasileirão até agora, é importante porque estamos na oitava rodada e temos que ficar realmente fazendo contas a todo momento, todo ponto é importante e aí a gente vai saber quem subiu, quem desceu, quem ficou estagnado, tá certo? Então, vamos, não vamos perder tempo, então, roda a nossa vinheta! Pessoal, agradecer aqui inicialmente a Deus por tudo que ele fez a mim, faz a mim e a minha família, tudo que ele tem feito de melhor na nossa vida, muito obrigado mesmo a Deus, eu agradeço todos os dias, quero também agradecer a você que aí tem prestigiado sempre o canal Silva Tricolor, participado através das redes sociais, através desse nosso canal de YouTube, tem sido muito prazeroso todo esse convívio, tá? Então, muito obrigado a você que está aí direto falando com a gente, olha lá a campanha do Silva Tricolor, já já eu falo no final do vídeo, então não desliga, fica no vídeo ligadinho pra saber as informações, saber como é que está a classificação, como é que foi totalmente a rodada e aí você vai saber da campanha, porque eu quero saber de você, você gostaria de ganhar uma camisa autografada do São Paulo Futebol Clube, uma camisa oficial? Então, pra participar, fica ligado até o fim do vídeo que eu te conto como é que você vai fazer, tá certo? Quero aproveitar e pedir a você que ainda não está inscrito no canal, que aproveite, porque pra poder concorrer à camisa do São Paulo, você tem que estar inscrito no canal Silva Tricolor, tá bem? Mas já já você vai saber como é que tudo isso vai funcionar, tá bom, gente? E não esqueça, se inscreve no canal, aciona o sininho pra receber todas as notificações e deixa aqui o seu like, o seu comentário que é muito importante, principalmente para a campanha, tá? Você vai entender por quê, vai participando que você vai entender, tá certo? Então, vamos embora, vamos se inscrever, botar o pai, a mãe, todo mundo tem que se inscrever no canal, beleza? Bom, gente, a primeira coisa que a gente queria falar, atualizando aqui as informações do São Paulo, é o seguinte, o São Paulo ficou surpreso com uma notícia de que o Santos havia colocado o Morumbi como uma das opções, juntamente com a Arena Barueri, para o jogo de volta da Sul-Americana, das oitavas de final da Sul-Americana. O que mais estranha, porque o São Paulo tem um excelente relacionamento com a diretoria do Santos, mas o que o São Paulo estranhou é que como é que coloca o Morumbi, tá certo? Sem pelo menos contatar o São Paulo, sem falar, São Paulo não foi avisado pelo São Paulo Santos, sobre a decisão de jogar uma partida no Morumbi, na volta das oitavas, que seria contra o Deportivo Tátira, no dia 6 de julho, tá certo? Então, ou seja, o São Paulo vai recusar, vai fazer de tudo para não permitir isso, tá certo? Porque, conforme apurou aqui a reportagem do São Paulo, é o seguinte, a reportagem que cobre o São Paulo, tá? É que o Santos colocou no caderno da Comebol, que antes mesmo do início da competição, que em caso de algum problema com a Vila Melmiro, os nomes do Morumbi e da Arena Barueri estariam ok para que o Santos pudesse mandar o seu jogo de volta. Já que o regulamento da Comebol determina que os jogos da oitava, das oitavas e final, né? Ele tem aí no mínimo 20 mil, é... é... caiba 20 mil pessoas, né? E aí o São Paulo não foi avisado de nada. Com isso, o Santos tem, então, que procurar levar a partida lá para ir na Barueri. O São Paulo não vai querer que... até porque o São Paulo tem um jogo, né? 24 horas depois, contra a Universidade Católica do Chile, no próprio Morumbi. Aí você imaginou, Santos, Deportivo Tátira, vão jogar no Morumbi, vai saber se, de repente, pode chover naquele dia ou não, não importa, mas aí vai se deteriorar o gramado. Vai ser... o gramado não vai ficar pronto de um dia para o outro. Ele não se recupera nada dentro de um gramado em 24 horas, gente. Então, não tem cabimento que o São Paulo aceite isso, tá? E o São Paulo vai brigar muito forte por isso, tá, gente? É... a próxima notícia que a gente quer falar para vocês, tá certo? É... e isso tudo com a boa relação que tem o São Paulo com o Santos, tá? Aí a gente vai falar agora, tá? Sobre Alex. Alex que já divulgou claramente, tá, gente? Já divulgou claramente. Ele não fica para 2023. O Alex, ele recusou algumas propostas, pessoal, para ser treinador de alguns outros clubes aí, de Série B e tal, para permanecer no São Paulo, para honrar o contrato que ele tem com o São Paulo. Isso é louvável. Esse é um profissional. Esse é um profissional. E o Alex já comunicou à diretoria do São Paulo, né? Ele já comunicou que ele não tem pretensões de nenhuma de permanecer, porque ele agora vai querer ser realmente treinador de um time de Série A ou, de repente, numa Série B, eu não sei. Mas ele não pretende mais atuar como treinador de Sub-20, tá? Então, o Alex já ficou aí totalmente já definido, tá, galera? Que ele não fica para 2023. Frustrou o São Paulo, que achou que ele poderia ficar, mas eu acho que não era o perfil mesmo do Alex permanecer por muito tempo como Sub-20, não. Acho que o São Paulo ficou pensando demais, né, gente? Até porque é um treinador que tem mostrado competência e as equipes, é óbvio, que vão querer contratar o Alex, não é mesmo? Então, eu não vejo por que isso, tá? Vamos para o assunto que tem movimentado demais e esclarecer de uma vez por todas. Marinho vem ou não vem para o São Paulo, meu povo? Vem ou não vem para o São Paulo? Bom, gente, muito rumor, muito rumor, mas, na verdade, pouca coisa de concreto, tá? A diretoria do São Paulo já descartou a possibilidade, Marinho não vem para o São Paulo, essa conversa que o Rogério Senna pediu, essa conversa que o Rogério Senna ligou para o Marinho, enfim, é tudo muita balela e pouco fato de verdade, tá? Quem ficou divulgando isso foi o próprio Gol, né, o portal da Gol, que publicou que o Rogério pediu à diretoria do São Paulo para que fizesse contatos com o Marinho, aí publicou que esses contatos foram realizados, que o Marinho disse isso, disse, olha, vamos lá. Pessoal, nós temos uma realidade muito clara. São Paulo Futebol Clube não tem dinheiro para contratar ninguém, porque se tivesse, não tinha feito essas contratações de algumas peças que hoje atuam no time do São Paulo. E até porque, se tivesse dinheiro, ele não ia propor renovação de algum contrato de algumas peças raras, como Igor Vinícius e outros mais. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, é muita especulação. Hoje, no São Paulo, se cair uma agulha, uma agulha, cair da mão da costureira, vão dizer uma notícia do tamanho do mundo que o São Paulo já estava ali bordando o nome de qualquer outro jogador na camisa do São Paulo. Todo mundo adora falar do São Paulo, porque o São Paulo não tem absolutamente, na verdade, ele tem, né? Ele é uma casa sem dono, então todo mundo deite e rola com notícias, especulações e tudo que você pode imaginar, tá certo? Que o Marinho não está feliz no Flamengo, não ia estar mesmo. Quem é que achou que o Marinho ia estar feliz no Flamengo, pô? Pelo amor de Deus, gente. Vamos ser inteligentes. O Marinho deu um chute no pé dele mesmo, um tiro no pé dele mesmo. Fazendo o nome dele no Santos, podendo ir para um outro time, como titular, vai querer brigar com quem no Flamengo? É um bom jogador? É, acho ele um grande jogador, mas não é, entendeu? Não é isso tudo. E aí ainda o português lá, sei lá o que aconteceu com ele, também não é problema nosso, não é mesmo? Então, negada, vamos parar com isso, meu povo, vamos parar com isso, esquece Marinho, não temos nada a ver. E eu quero dizer uma coisa para você aqui do fundo do meu coração. Eu não acho o Marinho um grande jogador para jogar no São Paulo, não. Tem muito outro jogador para jogar no São Paulo, muitos outros jogadores para jogar no São Paulo. Acho o Marinho um cara que não agrega muito jogando futebolisticamente para grupo, não. Tá certo? Eu acho. É minha opinião. Você tem a sua, deixa aqui a sua opinião, o seu comentário e tal, beleza? Gente, vamos falar agora, vamos repercutir a rodada, tá certo? Eu acho que é muito importante, tá gente, a gente poder hoje estar falando sobre a rodada. Eu trouxe ela completinha aqui para você, tá? Completinha. Então, nós vamos aos resultados da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, nós tivemos no sábado, então, Goiás 1, Red Bull Bragantino também 1, o time que era, como é que diz, o Flávio Prado, hein? Ah, tá. Só para lembrar um pouquinho desse cidadão. No mesmo sábado, o nosso querido São Paulo, às 19h, jogando e enfrentando o Ceará, empatou 2x2. No mesmo sábado, Fortaleza e Juventude empataram 1x1 aqui em Fortaleza, no Estádio Castelão. Coritiba 1x1, Botafogo 0, esse no domingo, às 16h. Santos 0x1, uma excelente vitória do Palmeiras. Jogou muito bem, eu assisti esse jogo. No domingo também, Cuiabá 0x1, Atlético Paranaense 1. No domingo também, Corinthians 1x1, América 1. Fluminense 1x1, Flamengo 2. E o Fluminense jogou muita bola, viu, gente? Atlético Mineiro 2x1, Havaí 1. Levou um sufoco porque saiu perdendo de 1x0. E na segunda-feira, ontem que terminou a rodada, Internacional de Porto Alegre 1, Atlético Goianense, também 1. Gente, eu vou deixar ainda a tabela aí, para a gente poder comentar. Olha, é o seguinte, se nós pegarmos, e a gente já já vai entrar na classificação, mas olha como está nivelado e nivelado até por baixo mesmo o nosso Campeonato Brasileiro, hein, pessoal? Olha como está nivelado por baixo. O que eu quero colocar para você é isso, tá? O Red Bull Bragantino, que é sempre sensação, é tudo. Esse ano, além de não estar conseguindo fazer campanha nenhuma, já não está mais botando medo em ninguém. Já já a gente vai ver a classificação do Bragantino. São Paulo e Ceará, um detalhe muito claro para esse jogo, dois aspectos. O primeiro aspecto foi a mexida do nosso treinador, que você avalia, você diz o que é que você acha. Para mim, foi ridícula. Mais uma vez, o nosso querido Rogério Senne fez o que não era para fazer. Fez o que não era para fazer, tá certo? Mas tem muita gente que aplaude. Eu acho que ele é inteligente, é um grande treinador. Mas continuo dizendo, dois jogos ele melou com tudo, tá? E o segundo aspecto que não levou à vitória do São Paulo, tá? Mais uma vez, o VAR. Por quê? Porque ele foi buscar uma imagem. Primeiro, essa imagem do VAR é muito distante. Muito distante. Ninguém dá para ter absolutamente certeza, tá? De que o jogador do Ceará, ele estava em condições de jogo. Ele não estava em condições de jogo. A câmera que mostra, ela é muito perfeita. Não tem como. Só você virando todo o ângulo, modificando muita coisa, que é o que o VAR fez. Por que fez isso? Porque o São Paulo não tem bastidor. O São Paulo não tem diretoria. Ninguém ouviu aqui o nosso presidente blogueirinho falar alguma coisa. Ninguém ouviu isso. Então, é isso que acontece dentro do São Paulo. A casa de ninguém, todo mundo manda, faz o que quer dentro do Morumbi. Já não bastasse o jogo de vôlei do Renato Augusto no jogo do Corinthians. E aí você ouve a gravação liberada pela CBF. Ele se protegeu. Ele se protegeu do quê, minha senhora? Se protegeu do quê, minha senhora? Era uma bomba, é? Era uma bomba que vinha para ele? Ele precisava botar as duas mãos? Ou só a senhora é que não viu isso? Mas, dentro da arena, a senhora ia dar pênalti? Ia nada, porque a senhora não tem essa coragem toda. A senhora foi covarde para dar o pênalti a favor do São Paulo. Então, dá para a gente ver aí que a classifica aqui, uns jogos muito, muito equiparados, muito equivalentes. Forteleza sem conseguir mais uma vez vencer. O jogo vai estar colocando em ordem a quantidade de jogos agora na quarta-feira. Vai ter o clássico rei aqui em Fortaleza. Ceará e Fortaleza. Fortaleza e Ceará. E aí a gente vai ver. Para mim, vai dar amanhã. Apesar de que a gente não tem bola de cristal, mas, na minha opinião, amanhã dá Ceará aqui em Fortaleza. Eu acho que amanhã dá Ceará. E vai complicar demais a vida do Leão do Pici, tá? Curitiba, dentro de casa, tem feito a diferença. É o próximo adversário do São Paulo, depois do Havaí. Lá em Curitiba, jogo dificílimo. Ganhou do Botafogo 1x0. O Santos perdeu em casa para o Palmeiras. Eu estava achando que isso ia dar um empate. O Veiga perdeu um pênalti, é raro, hein? Bateu na trave, deu uma paulada, mas bateu na trave. Perdeu o Cuiabá. É o que a gente já estava esperando. Vai ser saco de pancada também. Perdeu para o Atlético do Paraná. Corinthians e América. Gente, assisti o jogo. Realmente o Corinthians não conseguiu envolver o América. Não conseguiu dominar a partida. Enfim, o Corinthians também tem que abrir o olho. Fluminense perdeu o jogo para o Fluminense. Saiu na frente, tomou a virada do Flamengo. Tá certo? E olha, eu tenho visto o Ganso jogar. E ele tem feito muito a diferença no time do Fluminense. Eu acho que, nossa, se eu pensar num cara como o Ganso. Não estou falando no Ganso, propriamente dito. Mas se eu pensar num cara como o Ganso, passando para o Caleri. Meu Deus. Atlético Paranaense levou um susto. Saiu perdendo do Havaí de 1x0. Recuperou. Fez 2x1. E o Internacional e Atlético Goianense empatando, então, por 1x1. Assisti também esse jogo ontem, na segunda-feira. E eu quero dizer para você o seguinte, tá? Pessoal, o Atlético dominou de cabo a rabo o Internacional. Mas tem uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu fui querer ouvir depois a entrevista coletiva do Mano Menezes. Eu fui lá prestar atenção na coletiva do Mano. E ele chamou para si a responsabilidade. Ele disse que se teve alguém que errou, foi ele. Muitos jornalistas, ao perguntarem para ele várias coisas durante a entrevista, dizendo que ele ficava gritando para o time não deixar isso, não deixar aquilo, para o time atacar, para o time, enfim, correr atrás. E ele falou, poxa, é isso mesmo, mas eu não consegui fazer. Então, a culpa é minha. Então, se eu não conseguir fazer os jogadores executarem o que tinham que fazer, a culpa é minha. Isso foi, olha aí, o senso de humildade do nosso, desse treinador perto do senso de humildade do nosso. Gente, então vamos falar agora da classificação do Campeonato Brasileiro, tá? Eu separei aqui em duas tabelas, para a gente ficar com mais tranquilidade para assistir, tá? Na primeira parte da tabela, então, os dez primeiros colocados, aí a gente vai ver o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Corinthians. O Palmeiras e o Atlético e o Corinthians com o mesmo número de pontos, 15 pontos em oito jogos. O próximo adversário deles, o Palmeiras com o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro, obviamente, com o Palmeiras, o Corinthians, que vai enfrentar o Atlético Goianense, o Coritiba, que está em quarto lugar, enfrenta o Ceará, certo? E já está com oito jogos, 13 pontos. Com o mesmo número de pontos do Coritiba, vem o nosso querido e adorado São Paulo Futebol Clube, também com oito jogos, né? Também com oito jogos e 54% dos pontos conquistados. Vamos enfrentar o Vaí no próximo jogo, que vai ser no sábado. Atlético Paranaense aparece em sexto, Botafogo em sétimo, também com 12 pontos, também com 12 pontos. O Flamengo, olha a potência do Flamengo aí, em oitavo lugar, com 12 pontos apenas, tá? Santos em nono lugar, com 11 pontos ganhos, mesma pontuação do América Mineiro, tá, gente? Que está aí com 11 pontos em oito jogos. Até aí, todo mundo com oito jogos, tá certo? Então, todo mundo ali idêntico, sem perder nada. Vamos lá para a décima primeira colocação. Deixa eu virar aqui a telinha para você, para você ficar bem antenado em tudo, né? Então, vamos aí para a nossa tela agora, onde nós temos aí a sequência. No décimo primeiro lugar, nós temos com 11 pontos, juntamente com o Internacional, em décimo segundo, Fluminense. Fluminense com 11 pontos, o Internacional. O Havaí vem logo em seguida com 10 pontos, em décimo terceiro colocado. O Bragantino, em décimo quarto colocado, também com oito jogos. Campanha pífia do time da década para o nosso querido Flávio Prado, que daqui a dez anos será a maior potência, será uma potência muito superior ao São Paulo. O Goiás vem em décimo quinto com nove, Cuiabá com oito. Aí, a zona de rebaixamento. Atlético Goianiense com sete, Juventude com sete, e aí os dois times que estão com sete jogos, mas que amanhã se equiparam com todos os demais, com oito jogos, Ceará e Fortaleza. Lembrando que o Fortaleza, gente, tem seis pontos aqui atrás do Cuiabá. Muito complicada a situação do Leão, tá? E amanhã eu acho que ainda, como eu falei para vocês, eu acho que dá Ceará. Por aí a gente pode resumir uma coisa. Éramos para ser líderes isolados. Isolados, 17 pontos. Dois pontos à frente do Palmeiras, dois pontos à frente, mais pontos à frente do Corinthians, né? E do Atlético Mineiro, também dois pontos. Não estamos, porque achamos que poderíamos inventar em dois jogos. E aí acabamos entregando quatro pontos para os nossos adversários, e não somos líderes por conta disso. Não vou aqui culpar o Rogério, porque pela classificação, por tudo, a gente pode ver que o São Paulo está muito bem colocado. São Paulo está entre os primeiros colocados. A diferença são dois pontos. Podem ser retirados. O São Paulo ainda tem o confronto direto com essas equipes aí, tanto é que logo, logo, enfrentaremos o Palmeiras lá no Morumbi. Então temos tudo para reverter essa situação. Mas para isso, a gente precisa ter um pouco mais de visão de jogo também dos nossos jogadores, mas que o nosso treinador só faça as alterações nos momentos realmente que são necessários. Gente, seguinte, falando aqui um pouco sobre a campanha, tá? Como você sabe, a gente está numa luta para conseguir os primeiros mil inscritos do canal. E para isso, a gente vai estar presenteando aí aos inscritos do canal uma camisa oficial do São Paulo autografada pelos jogadores. Eu estou fazendo essa compra dessa camisa agora lá em São Paulo, neste mês de junho. E vou estar aqui apresentando a camisa para vocês para que a gente possa aí estar mostrando realmente o produto, aquilo que você vai receber para não ficar só de boca. E aí, a campanha, ela vai ser realizada, vai ser o sorteio, assim que nós estivermos com mil inscritos, ela será realizada através de uma live do YouTube. Mas para isso, você precisa estar antenado, conectado no canal Silva Tricolor e participando dos vídeos. O jogo, no vídeo em que a gente for realizar, que na verdade vai ser uma live, nós realizaremos o sorteio ao vivo. Então, gente, é importante que você participe. Então, não deixa de se inscrever, não deixa de fazer um comentário, colocar seu nome, que é para a gente já saber as pessoas que estão se inscrevendo. Muitas pessoas não aparecem para a gente que estão inscritas no canal. Então, eu preciso que você faça e me ajude com isso. Então, deixe um comentário, não custa nada, deixe um like, vai aparecer seu nomezinho lá, eu vou estar aqui guardando esse nome e aí depois para a gente poder estar identificando também e mostrando para vocês o modelo do sorteio. Vou ficar por aqui hoje. Estou preparando um vídeo para a gente falar sobre o passado. Nós vamos falar sobre o campeonato paulista. O primeiro que nós lançamos aí de memórias, nós lançamos da década de 70, então no ano de 1970 e agora nós vamos mostrar o São Paulo de 1971. Já estamos preparando as imagens, os vídeos para você curtir. Fico por aqui desejando a você uma ótima quarta-feira, fique com Deus, uma quarta abençoada para você, para toda a sua família e a gente se encontra já já no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até mais!